O Dicionário Global de Teologia, uma obra de referência para a Igreja em todo o mundo. Ok? Para vocês verem já como ele é. São vários autores que participam dessa obra. Bem, iniciando, eu vou mostrar logo que ele já dá para ver a capa dura. E quantas folhas, na realidade, nós temos aqui. Na realidade, nós temos 1054 folhas. Começando a apresentação, aqui ele tem uma página mais grossa de proteção, a folha de rosto, aqui as informações da editora, os direitos dele são da Ragnos. Aqui são alguns dos que participaram dessa obra que estão indicando, tá? Aqui o sumário. O sumário é simples, é um sumário de dicionário. Na verdade, você vai ter que procurar as palavras que você se interessar e os assuntos que tem nele, tá? Eu vou mostrar alguns assuntos bem interessantes que eu encontrei aqui. Aqui é a parte da introdução. Como usar esse dicionário, uma apresentação bem simples, tá? As abreviaturas. E aqui vem os colaboradores. Aqui você vê que não foram poucos os colaboradores que trabalharam nessa grande obra aqui. Que tem me impressionado e me chamado a atenção. Principalmente pelos assuntos que eu vou mostrar aqui alguns para vocês, tá? O primeiro assunto que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Antropologia teológica, tá? Começa aqui. Todo ele tem essa estrutura, tá? Em duas colunas. Olha só. Antropologia teológica. Começa aqui. Vai. Já são duas folhas e meia. Aqui três folhas e meia. Quatro folhas. Cinco folhas e meia. Seis folhas e meia. Sete folhas e meia. Oito folhas e meia. Nove folhas e meia. Dez e meia. Continua. E bem aqui. Acaba. Ou seja, teve, na verdade, onze folhas e meia. Só falando de antropologia teológica. Isso chama muita atenção num dicionário desse, tá? Outro assunto que chama atenção é esse aqui, ciência e teologia. São assuntos que você vê que a maioria dos dicionários não trata, né? A maioria dos dicionários ele trata muito sobre as questões de teologia. Já esse aqui, ele está trabalhando certos assuntos que não são muito comentados. Isso chama atenção e ele trabalha muita coisa, né? Olha só, foram mais ou menos umas cinco páginas só trabalhando sobre ciência e teologia. Aqui ele já vai para a comunidade. Aqui, não poderia faltar cristologia. Tudo que você puder pensar sobre cristologia, ele vai tratar. E é muita coisa. É quase uma teologia sistemática. Muito boa, porque ele vai tratar do assunto em diversas correntes. Não só sobre aquele pensamento do autor. Até porque são diversos autores que trabalharam neste dicionário. E bem aqui, tratando de espiritualidade. Outra coisa, às vezes você não encontra, aqui ele explica, você não encontra o nome. Ele te dá, veja, pneumatologia no caso de Espírito Santo. Só exemplificando de como você pode encontrar aqui a indicação da palavra que está como outra. Para que você veja o assunto, tá? Aqui já, ética social. Ética social, vamos ver. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para que não fique muito extenso, a gente vai direto para o te, para ver a parte das teologias. Tá ok? Aqui teísmo. Teísmo aberto. Templo Té Odisseia Ainda em Té Odisseia E aqui começa Teologia Africana Católica Romana Teologia Africana Evangélica Contextual Teologia Africana Protestante Teologia Ana Batista Teologia Americana Narrativa E no caso Teologia Árabe do Oriente Médio Que começa aqui Teologia Asiática Teologia Asiática Católica Romana Teologia Australiana Teologia Bíblica Teologia Caribenha Teologia Católica e o Hemisfério Sul Teologia Chinesa Teologia Científica Teologia Científica Teologia Coreana Teologia da Esperança Teologia da Libertação Teologia das Religiões Teologia das Religiões Teologia das Religiões Teologia de Missões Teologia do Processo Teologia do Processo Teologia do Processo Teologia do Trabalho Teologia do Trabalho Teologia do Trabalho Teologia do Trabalho Teologia espiritualidade celta Teologia latino-americana Teologia latino-americana Teologia latino-americana Teologia latino-americana Teologia das Elam Teologia das Religiões Teologia do Trabalho Teologia das Religiões Teologia das Religiões Teologia medieval Teologia narrativa Teologia negra Teologia norte-americana Teologia ortodoxa oriental Teologia patrística Teologia política Teologia pós-colonial Teologia reformada Teologia sistemática Teologia sul-africana Teologia transcultural Teologia feminista Vai explicar muita coisa Teologias locais Destaque aqui para o final Para a teologia wesleyana Wesleyanismo E vai trabalhar Muita coisa E aqui é o final do livro Bem amigos, essa foi a apresentação e indicação do Dicionário Global de Teologia Se você nos acompanhou até agora, por favor, deixe seu like Compartilhe nossos vídeos, tem sempre alguém precisando conhecer esse material Deixe seu comentário, seu comentário é muito importante para a gente E desde já, fique com Deus Eu gostaria, bagus Sim, meu Deus E aí E aí E aí E aí